Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e União Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula muito bacana pra vocês. Hoje as Adrianas estão com uma proposta diferente pra vocês. Muito diferente. Muito diferente. São exercícios isométricos. Já ouviu falar? São exercícios parados, onde a gente eleva a temperatura corporal, rompe fibras musculares e sem dar sobrecarga nas articulações. Não é legal? Vai ajudar vocês a definir a musculatura, fortalecer essa musculatura sem agredir as articulações. São exercícios, gente, parados. Olha que delícia. Mas isso não quer dizer que são fáceis, né, Dri? Vocês vão aguardar, gente. Ai, vou fazer um exercício parado, não vou suar. Vocês vão ver, mentira. Mentira, mentira. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Prepara sua garrafinha aí de água. Sim. Que nós vamos precisar dela. E nós precisamos agora de vocês bem estimulados, bem animados. Por quê? Apesar do exercício ser parado, nós vamos colocar tempo pra vocês. Não é, Dri? De 30 a 40 segundos. Então, ai, eu aguentei 10 segundos. É pouco, né? Não dá estímulo. Não dá estímulo. Isso, vamos colocar um pouco mais. Vamos colocar de 20, 30, 40 segundos. Um minuto? Prancha de um minuto? Nossa, eu invento muito. Muito bom, hein? Eu vou deixar ela num minuto. Eu vou fazer um minuto, fazer 20 segundos, tá? Não vai não. Ó, de 30 a 40 é o mínimo. É o mínimo, é o mínimo, tá bom? Então vai depender do seu condicionamento físico, da sua resistência. Então, assim, vem com a gente, vem animadas e animados, tá? Coloca uma vestimenta adequada, se hidrate bem e nós vamos começar nosso treinamento de exercícios isométricos pra vocês hoje. E olha, hoje a gente não vai usar nada de equipamento. Não, hoje tá super fácil. Só o seu tapete da sala, a gente vai usar um colchonete aqui, se você tiver, pega o seu ar que tá lá no porão, que tá lá guardado. Vamos usar ele. Um cobertor dobrado, um eledron dobrado, um tapete, é só isso. Só. E a sua vontade. E nós estamos aqui pra estimular vocês a terem vontade de se exercitar. Isso mesmo. E vamos lá, vamos fazer com precisão, vamos apertar esse abdômen, vamos equilibrar essa postura. Hoje a gente vai usar muito core. Muito? Muito. O que é o core, Adri? Eu não lembro direito o que é. Eu esqueci. É a região central do corpo. Ele usa tudo. A parte abdominal, a parte posterior da lumbar. Então, essa é a região do core. São vários músculos envolvidos. Então, a região do core é uma pessoa forte. Então, nós temos que treinar o core pra gente treinar esse centro do nosso corpo e a gente ser forte. Tudo bem? E esse exercício, ele vai ajudar nos outros, né? Sim. Pra você fazer musculação, pro seu dia a dia também, né? Pra você não sentir, além de não sentir dores, ter mais força muscular. Você vai fazer algum movimento, você vai usar a força do seu core. Isso. Então, vamos lá comigo. Core. Core. Olha que chique. É o centro, nada, mas é que o centro do corpo. Exatamente. Então, vamos fortalecer esse core. Não só o core, mas com outros grupos musculares envolvidos, né? Porque a gente vai usar muito glúteo. Muito. Muito quadríceps. Esse abdômen, quadríceps, que são as coxas, né? Esse abdômen. Então, assim, vamos tentar. O peitoral também tem um exercício que vai trabalhar o peitoral. Ai, nossa, então a gente vai trabalhar quase o corpo inteiro. Sim, posterior da coxa. Essas adrenas, pensa em você sempre, inteiramente. Não, a gente não é uma parte, a gente é um conjunto e todo o nosso corpo tem que estar equilibrado. Vocês estão acompanhando a gente? Toda semana tem novidade, tá? Nós estamos todo dia com vocês, em torno de 30 minutos de aula, pra chacoalhar você, hein? Não ter preguiça. Pra tirar você da sua zona de conforto. Arrasta esse sofá e vem com as adrianas. Vamos começar? Vamos lá, uma água, tá aí já? Vamos, Adri? Vamos. Vou começar então. Hoje eu vou começar fazendo uma ponte isométrica. Vamos lá? Vai, Adri. Ó, eu tenho um relógio aqui, mas vocês podem estar usando o relógio de vocês aí, tá bom? Ou o celular mesmo no cronômetro. Vamos lá? Então, esse é o primeiro exercício. Nós vamos elevar o quadril. Ó. Prende bem o bumbum, ó. Vai, Adri. Máximo que eu conseguir subir. Aperta o bumbum. Aperta o bumbum. Montraio o abdômen. Montraio o abdômen. As mãos do lado do corpo. Subiu, vai. Mantenha esse quadril aí em cima. Adri, tá contando aí? Nossa, que boa! Ó, se for contar, contar mesmo tem que ser devagar. Um, dois, três, tá bom? Aí, se você não tiver o relógio, conte devagar de 30 a 40 segundos, tá bom? Faltar dez, vai. Prende esse bumbum, prende esse bumbum lá no alto, ó. Bumbum lá pra cima. Uma prancha mesmo, ó. O corpo. Aê. Prende esse bumbum lá no alto, ó. Cuidando com a tela. Conseguiu levantar? Sim. Queria uma força, né? Me ajudou a levantar, relaxa o gato no chão. Vamos lá, né? Vamos subir. Segunda série dessa ponte isométrica. Vamos lá, Adri. Eleva bem esse quadril. Eu vou mostrar pra vocês aonde tá ativando. Vamos lá. Pessoal, olha só. Abdômen ativo, glúteos em ativo. Eleva o quanto conseguir. Quadríceps em ativo, olha a região do corpo. Olha essa região do corpo. Olha aqui, abdômen e lombares. Isso é importante. Pra você equilibrar, equilibrar o seu corpo. Porque o corpo tem que ser harmônico, tem que ser equilibrado, tá? Pra evitar as dores. De repente, você vai lá numa academia, só dá sobrecarga, sobrecarga, seu corpo vai ficando desalinhado. Então, exercícios isométricos ajudam a fortalecer a musculatura interna. É verdade. Vai lá, Adri. Terceira série. Então, vamos lá. Inspira. Ó, uma coisa importante também nesses exercícios. Vai lá, Adri, subiu. É que você não pode deixar de respirar continuamente. A respiração, ela tem que ser contínua. Você não pode ficar em apneia, que é com a respiração presa. Então, não. Respira, ó. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Principalmente você que é hipertenso. Se você é hipertenso, converse com o seu médico, pergunte se você pode fazer esses exercícios, tá bom? Se ele liberar, você pode fazer normalmente aqui com a gente, tá bom? Vamos lá? Porque esses exercícios, eles têm que subir um pouquinho a pressão arterial, né, Adri? Isso. E aí, para o hipertenso não é interessante, né? Mas não parece que é o terceiro agora, né? Isso, é o último agora. Mas não significa que você não possa, tá? Para você que é hipertenso. É só com a orientação do seu médico. Hoje, independente das patologias, né? Se você tiver a orientação do seu médico, todo profissional da área do educador de risco, nós que somos personal treino, conseguimos dar andamento nos exercícios tranquilamente. Mas tem que sempre ter uma orientação do seu médico. Vamos lá? A Adri está finalizando o terceiro, terceira série, tá? Dessa ponte do primeiro exercício ainda. Nós estamos no primeiro, para você que está chegando agora. Nossos exercícios hoje são exométricos. Na verdade, isométricos. É com o I. É isométricos, são exercícios parados, ok? Ó, entre as séries, a gente vai descansar 20 segundos, tá bom? A gente vai falando, vai trocando aqui uma para a outra. Mas são 20 segundos de intervalo entre as séries, tá bom? São três séries. E se a gente fizer um movimento no intervalo ativo, né? Vocês podem fazer. A gente está aqui parado, mas vocês podem estar fazendo um polichinelo, né? Uma corrida no lugar. Ativa! Nós estamos aqui no paro. Hoje nós estamos no bate-papo. Vamos lá para o nosso segundo exercício, ó. Vai ser a progressão desse exercício. Então, o primeiro que a gente fez, a gente tem só a ponte elevando o quadril. Agora, além da gente levantar o quadril, a gente vai levar uma das pernas. Vai lá, Gris. Eleva. Olha lá. Você pode manter essa perna alinhada com o seu joelho, tá bom? Ó. Sobe esse quadril. Na intima, o máximo que você conseguiria. Aperta o bumbum. Aperta o abdômen. E essa outra perna, ela fica estendida. A gente só está aumentando o gravíssimo da vida exercício, tá bom? Aí, Gris. Vamos fazer 30 segundos cada perna. Deu? Subiu. Troca a outra. Se você conseguir trocar sem descer, sem relaxar, perfeito, tá bom? Esses que tem duas pernas, né? Que a gente tem que trocar as pernas. Não faz os 20 segundos. Pode fazer direto. Quando você terminar as duas pernas, você descansa 20 segundos. Tá bom? Combinado? Vamos lá, Gris. Aí. Eu? Pra levantar, levantar com cuidado. Isso. Se você tiver uma amiga, ó que legal. Ela quer ajudar. Bem melhor, né? Vamos lá, Gris. Então agora, a nossa ponte está sendo unilateral. Uma perna por vez, permanecendo em torno de 30 segundos. Se você não se sentiu ativar em 30 segundos, contrai mais essa musculatura interna. Mantenha essa postura e aperta mais. Aumenta o grau de dificuldade, né? Vamos lá. Tudo bem? Aumenta o grau, aumenta o tempo, entende? Mas essa perna vai começar a tremer. Vai começar a fibrilar. 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 Você fala, gente, que é isso? Parece que é um exercício que eu não vou trocar. Faz esse sentido nenhum. E ele faz. Gente, acredite... Parece fofinho, mas não é. Acredite nas afianas. Nós estamos aqui pra cuidar de vocês. Todo dia. Vem com a gente no nosso programa Corpo e Movimento. Aqui na TVR. Canal 523 da NET. Vocês viram que eu acabei de fazer? Pra vocês não me esquecerem. Tá bom? Brincadeira, acabei. Acabou. Nós estamos aqui no bate-papo. Vai lá. Ela agora tá querendo fugir. Ela tá falando mais pra ela fugir do exercício. Mesmo que eu não sei. Vai lá, Lilith. Prepara. Ele é vazio. Mas tem. Isso. Vamos lá. Esses 30 segundos vai passar rapidinho. É o seu momento. É o momento da sua terapia. Não é? É o momento de você estar com você. Não tá pensando nos problemas da vida. Tá aqui com a gente. Relaxando a sua mente. Né? E treinando o seu corpo. Vai lá, Lilith. Outra mão. Trocou. Fala de fugir. Vai. Aperta esse bumbum. Não esquece de prender o bumbum. Aperta o bumbum. Aperta bem o bumbum. Aperta o abdômen. E vai lá. Não deixa cair. Vai chegar uma hora que vai ter que começar a descer o bumbum. Não deixa. Eleva. Eleva. Isso. Mantém lá em cima, ó. Os ossinhos aqui do quadril. Lá pro teto. Ai, Lilith. Muito bem. Pronto. Terminamos, né? Terminamos. Então foi a terceira série. Então descansa aí os 20 segundinhos. Para a gente ir para o terceiro exercício. Conta o hormônio, gente. Vai lá. Lilith, você está com sede? Está com sede na sua casa? Se hidrate. É muito importante se hidratar. Ainda mais agora que vai começar a esquentar. Então é muito importante beber água. Para a gente estar sempre bem, sempre hidratado. Então vamos lá. O nosso quarto exercício. Nós vamos fazer uma ponte inversa agora. Igual? É. O nome de giz. Igual? Mas ela não é difícil, tá bom? Tem que ter um pouquinho de força nos cunhos e nos braços. Vamos lá? Vamos lá. Ponte inversa. Meu Deus. Como que é isso, né? É um exercício bem completo, gente. Vamos lá. Vocês vão colocar a mão voltada com as pontas do dedo para frente. Olha só. Igual a levanta bem. Os pés estendidos. E vai elevar o quadril. Vai permanecer esse quadril. Tem que ser um pouquinho menos. De 20 a 30 segundos. Você fica muito fácil de 20 a 40 segundos. Tudo bem? É um exercício muito difícil. É. Mas vai dar uma dor. O quadril vai querer ceder. Você mantém a sua estatura no alto. Você segura o quadril. Segura o seu abdômen. E onde que vai doer também? Andri, se você quiser, já deu mais depois de 20 segundos. Os punhos, tá? As articulações vão ser bem abertas. Por você colocar esses dedos estendidos no chão. Normalmente, nós não estamos habituados a forçar nossos dedos dessa forma. Eu acho que é o contrário, né? Isso. Então, você vai sentir uma pressão no punho e nos flexores. Mas é normal. Não se assustem, tá? Vai lá, Andri. Olha um pouquinho aqui, ó. A mão. Vai lá, Andri. Eleva. Agora, se você conseguir deixar a sua cabeça, ela pode ir um pouquinho pra frente, mas só não deixa o queixo encostar aqui no peito, tá bom? Ou você fica retinha com a prancha, mantém retinho com a prancha. Ou você olha pra frente, vai forçar um pouco mais o abdômen. Mas só não deixa assim, ó. Pra frente. Isso, Andri. Deixa esse bumbum descer. Vai tremer, vai tremer. Mas mantém aí, mantém a linha. Tá bom? Foi, Andri. Foi. Foi. Já era. Ah, meu Deus. Meu Deus. Que filho. Essa mulher é muito rápida. Não sei. Vamos lá, Andri. É o último. Ó, então depois que você sair do exercício, solte um pouquinho esses punhos, solta as articulações, dá uma sobrecarga. Já vai ficar bem de novo. Tá bom? Isso. Olha lá. Olha a posição das mãos da Andriana. Vamos lá. Olha só essa minha amiga fazendo certinho nas mãos. Olha, alinhado. Contra esse abdômen. Joelho retinho. Nós combinamos pra Andri hoje um minuto. Saudade, Andri. Tá, vamos chutear um pouquinho da Andriana. Andri, 10 segundos já foram. Foi nada. Tá com 11 agora. Deixa ela um minuto. Vai ser bom. Vai ser isso sim, amiga. A amiga tá cuidando. Tá cuidando. Tá roubando. Mas tá roubando nada. Ela tá fazendo eu ganhar saúde. Isso. Então, nos exercícios, a gente não rouba. A gente ganha. A gente ganha saúde, tá bom? Não pode mentir pro personal, hein? Que é a mesma coisa de mentir pra você. Exatamente. Porque o personal, ele quer ver você bonito. Nós, as personal trainers, gostamos muito de vocês. Queremos que vocês verem. Vai lá. Será que eu tô conversando, né? Ela tá com preguiça de fazer. Você acha? Que eu vou deixar ela treinar. Vamos lá, Andri. A última série. Vai lá. Ela é desse quadril. Aperta o gol. Não, não. Não, não. Só a última é dessa. Essa. Nós estamos na terceira série da ponte inversa. Tá? Vai lá, Andri. Prenda esse abdômen. Vai. Deixa tremer. Deixa tremer aí em casa. Sua perna. No seu bumbum. Né? Não deixa ele soltinho, não. Deixa ele preso. Prenda aí, Andri. Uhum. Aí. Tudo bem? Tudo. Tudo não, né? Mas eu vou ficar. Depois que eu chegar na minha casa, tomar um banho, descansar, é na hora que eu vou estar perdendo o que, Andri? Gordura. Nesse momento a gente está empatizando mais uma queima de carboidrato. Então a gente precisa se alimentar bem antes de ver treinar. Mas enquanto a nossa adrenalina estiver alta. Bem com a quantidade, tá gente? Isso. Enquanto a nossa caçadura de adrenalina estiver alta, é difícil a gente conseguir queimar essa gordura. Na hora que a gente chega na nossa casa, recusa, nós vamos começar a queimar gordura. Olha isso. Mas não é pra tacar geladeira, hein? Senão tudo que a gente fez aqui vai perder. Se for, vai emagrecer, é claro. Só se for a tacar geladeira de coisas boas. De coisas boas, frutas, verduras. Ó, agora nós vamos para o quarto exercício. Quarto exercício. Nós vamos fazer a mesma ponte inversa, só que a gente vai aumentar o grau de dificuldade dela. Nós vamos elevar uma das pernas, voltar e levar a outra perna. Trinta segundos cada uma. Vamos ver? Um desafio, hein? Vamos lá. Essa Adriana, tá difícil. Essa Adriana, essas Adrianas estão dificultando a vida de vocês. Isso tá sendo muito legal. Dri, olha lá. Pessoal, vem comigo, vem comigo. Vem pertinho, vem pertinho, vem pertinho. Olha que exercício sensacional. Ela manteve o alinhamento e agora com a perna. Uma perna no alto. Aumentamos o grau de dificuldade dessa prancha, dessa ponte. Aí, vamos lá. E aí você vai aumentar o seu tempo. Se você consegue 20, 30, 40, 1 minuto. Começou a fibra de lá, deixa que trema. Isso é ótimo. Teu músculo estão ativando, ok? Vamos nos preparar para o verão. E se não perceber, você vai trabalhar bastante o braço. e tal, meu tríceps queimou aqui, hein? Para quem tem que queimar e de vocês também. Vai lá, eleva, mantém. Esse exercício é desafiador, hein? Quero ver você fazer em casa. Desafia seu marido. Desafia seu filho. Vamos ver se você é forte mesmo, se o seu braço é forte. Né? Tá sentindo o braço direito? Queima todinho o tríceps. É muito legal. Além do abdômen, além do glúteo, né? Se precisar dar uma soltada. Na mão. É louca que o punho vai sentir mesmo, ó. Vai sentir bem. Vai lá, segunda perna. Se você estiver bem condicionado, você sai de uma perna e já vai direto para a outra. Não descansa, não desce, não relaxa a musculatura. Tá bom? Combinado? Vai lá, sim. Vai ser quadril. Vai descendo o quadril, sim, a gente perceber. Mas não deixa ele descer, tá bom? E vem vindo. Claro que eu tô vendo. Eu sou o personal dela, ela nem tem deu ainda. Eu tô achando que ela tá conversando com vocês. Ela tá me vendo. Eu não acredito. Claro que eu tô vendo. Vamos lá. Vamos contratar esses personagens aí, viu? Elas são feras com vocês. Não deixa nem a gente ficar ali fazendo exercício. Quietinhas, né? Vamos lá, Adri? E agora esse já é o último. Respira fundo. O último exercício da progressão da ponte, tá? Nós temos outros exercícios hoje. Isométricos. Vou trocar a perna já. Vamos ficar de olho. Contra esse abdômen e respira fundo. Cuidado com a sua alimentação. Respeite o seu limite. Esteja sempre com uma roupinha à vontade, tá? Pra você conseguir treinar adequadamente, tudo bem? Deu, Adri? Ótimo. Então, pessoal, nós finalizamos a progressão da ponte. Agora nós vamos começar com o afundo. Um afundo isométrico também. Vou mostrar pra vocês. Vai lá, Adri. Nós vamos colocar as mãos... Deixa eu ver se aqui não vou ficar atrapalhando. Vai lá, ó. A pontinha do pé atrás. Coloca as mãos lá na nuca, Adri. Abre o cotovelo. Isso. E mantém. Ó, cuidado com a pontinha do... Ele não deixa descer muito pra frente e não passar a sua linha do pé. Isso mesmo. Vou tentar encostar no chão. Tá quase, Adri. Ela encostou. Ela encostou. Olha só. Muito bem. Pra subir, ó. Segurou. Segurou a perna e a lepra. Vai lá. Próxima. Próxima perna. Troca aí a sua perna. Vai lá. Desceu. Posta na nuca. Eu saio. Aí. Só pra eu ajustar o exercício. A pata. Isso. Não é pra sentir dor na lombar, tá bom? A força tá toda lá na coxa. Força nessa coxa e nesse glúteo aí. Respira pra mim. O que que tem de dar durante o glúteo? Vai lá. Deixa tremer, deixa tremer, deixa tremer. Eu vou subir pra trás. Aí, segura a perna. Saiu. Então a gente fez o primeiro. Vamos para o segundo a fundo. O segundo a fundo. Ótimo, Adri. Dói muito, dói muito mesmo. Eu uso esse separado, mas a musculatura é bem ativa. Tá ativando o tempo todo, então contrai esse abdômen. Olha, não se ocupa a badena, não se ocupa de grande dorsal também. A musculatura da região das costas, olha isso. E tá mantendo o alinhamento, isso é muito bom pra costura, tá? Então a gente consegue, se conseguir permanecer de 20, 30, 40 segundos, tá ótimo. Nós vamos escrever lá uma margem que vocês vão respeitar. Isso, Adri, vamos lá. Pra descer mais essa pontinha, vamos ver se a gente consegue descer mais essa pontinha, vamos ver. Vocês que vão decidir, ok? Segura mais um pouco, segura mais um pouco. Aí, volta. Muito bem, vamos para o terceiro. Terceiro exercício, terceira e última série. Vai lá, Adri, mãos na nuca. Apaga os braços. Sole, desceu. Vai. Se não desiste, vai. Sei que é o que você consegue, vocês já são cansados. Mas não pare, porque... É nesse momento. Vai lá. Sole. Eu. Eu venho lá. Quando você achar que não dá mais, você consegue. Mais o outro. Só é muito bom. Vai lá. Vamos na nuca. Sole. Desceu. Mantém. Sole. Cuidado com o seu joelho. Cuidado com o seu joelho. Nós já sentimos o joelho. Na segunda. Para manter todo o alinhamento do corpo. Como se você fosse deter e tivesse uma linha te segurando lá em cima do pé. Aí. Muito bem. Ufa. Vou tomar uma marinha. Vai lá. Fala com ele. Olha só. As minhas pernas estão tremendo. Eu vou falar para vocês, viu? Essas abrianas não são fáceis. Por isso que eu aconselho vocês a assistirem o nosso programa todo dia nessa televisão maravilhosa que gosta e sempre cuida de vocês. Tá bom? Agora é o nosso sexto exercício. Não acabou? Não. Nós vamos fazer agachamento com contração peitoral. Esse vai ser bem bacana. Olha que legal. Olha esses exercícios. Nós vamos agachar. Vocês já lembram como agacha, né? Imagina um banquinho lá atrás. Vai descer. Cuidado. Eu vou só mostrar os cuidados que vocês vão precisar. Vamos lá. As mãos para frente apertando. Nós vamos apertar o músculo peitoral. Ativando toda a musculatura peitoral. Vamos ativar toda a musculatura. Vamos descer. Olha a coluna. A coluna resta. E aperta. E vai segurar aqui no zometria. Cuidado com o joelho. Para não passar da ponta do pé. E vai descer quando conseguir. Aí. Continua apertando. Continua com o pé. Para você continuar. Mais para baixo. Mais para baixo. Mais para baixo. Mais para baixo. Isso. Vai chegar com o pé. Ela não vai fazer isso comigo, gente. Eu tenho certeza. Porque ela é muito boa minha amiga. Muito boa minha amiga. Deu? Muito boa minha amiga. Amiga. Vamos lá. Vamos lá. Segunda série. Vai lá. Faça os pés. Os pés. Levemente para fora. Desceu. Aperta aqui de frente. Só um pouquinho. Aí. Mais força. Mais força mesmo. Umzinho. Uma na outra. Trabalha bastante esse grupo de doente. Patrícia. Coxa aí. Deixar elas lindas. E também ficadas. Para o verão. Para o tempo. Não é só verão, né gente? Para o tempo. Tudo bem? Tudo. Ai. Entendeu? Ai. Ai. Nossa, deu muito. Dá um chutinho. Dá um chutinho. Bate um pouco em você. Para sair essa dor. Vamos agora. Para o último trigo. É o último, gente. Vamos lá. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vamos lá. Aperta de agachamento. 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 Vamos lá. 10. Você como é muito amiga da sua. Dos seus filhos. Da sua amiga. Ainda perto da sua casa. Sou Mari. Aperta de agachamento. Aperta de agachamento. Aperta de agachamento. Nós sentimos nosso corpo. Mesmo. 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 Essa musculatura interna. Claro. Nós precisamos usar essa pontação. Né? Esse estímulo. Porque se eu fizer muito solto. Também às vezes isso não faz sentido. Tá bom? Vamos fechar com chave de ouro. Com uma prancha. O que vocês acham? Para trabalhar o abdômen? Vamos. Vamos, né? Vamos para fechar. Vai lá. Essa vai ser isométrica. Tá bom? Paradinha lá. Deixa eu colocar para cá. Isso. Isso. Tá bom. Estou bem bem. Tá. Aliados com o seu ombro. O seu ombro. O seu ombro alinhado. O corpo também retinho numa prancha. O que não pode fazer dele? Descer. E subir muito. Tem que ficar na prancha mesmo. Nessa posição. Não é para sentir a sua lombar. A pessoa não vai doer. Pese. Está errado o exercício. Tá bom? Não é para sentir a lombar. Fecha as costelas. Compre uma costela contra a outra. Aí você vai estar ativando o seu abdômen. E não. A lombar. Tá bom? Para agratar. Solta um pouquinho. E se dá uma alocadinha. A gente trabalhou bastante hoje. A alocou forte. E levanta aos poucos. Levanta devagar. Isso. É um exercício que trabalha muito esse fortalecimento do abdômen. E do core. Abdômen lombar. Então vamos lá. Cuidado. Agora que eu estava falando. Referente a dor lombar. Nós temos estratégias para você que tem dor lombar. A fazer essa prancha. Mas nós vamos aos poucos passando isso para vocês. Tá bom? Todos podem fazer o exercício. Mas tem que tomar cuidado. Dor muscular é diferente de dor articular ou dor de algum problema. Ok? São diferentes. Tudo bem, Adri? Tudo. Olha. Então agora sim. Gente. Nós vamos para o último exercício. Agora chega. Nós não vamos inventar mais nenhum para vocês não. Vai lá, Adri. Opa. Cotou o colchonete. Ataquei que o colchonete vai embora. Não. Acabou ainda, Adri. Vai lá. Desce o bumbum. Aperta o bumbum. Entra esse bumbum. Entra esse abdômen. Fecha as costelas. Fica retinho na prancha. Lembra aqui do ombro ao ombro. E os cotovelos alinhados. Mantém todo esse alinhamento. Deixa. Nenê. Contrai bastante aí seu bumbum. Isso. Esse é um exercício bem funcional. Ele vai estar trabalhando o seu corpo com os todos. Todos e todos os abdômenos aí, Adri. Muito! Todos os cuscos abdominais vão estar sendo trabalhados nesse exercício. Agora sim nós terminamos. Eu gostei não. Eu adorei. Eu gostei. Não parecia que era fácil? Não foi gostoso. Não é? Essas adriadas são terríveis. Olha como estão as vermelhas. Ó. Vermelhas. Mas é assim que a gente tem que finalizar um treino. Né? Tem que finalizar um treino e precisar tomar um banho. É. Isso é importante. Não é importante? Depois do treino a gente faz o quê? Tomar um banho. Ótimo! Porque olha. Se você não tá descabelada. Se você não tá suada. Se você não tá suada. Isso quer dizer que também você não bebeu água. Você não se hidratou. Você não treinou. Gente, tem que treinar. Então você tem que sentir. Isso. Claro. Você que tá começando agora. Vamos pegar leve. Sim. Mas você que já treina montanha. Vamos trabalhar um pouco mais com uma intensidade. Para o teu corpo responder bem. Senão você vai falar assim. Poxa, mas esse treino não tá me dando resultado. Porque você também não tá fazendo ele intenso. Porque você tem que treinar um pouco mais intenso. Entendeu? Se alimentar melhor. O sono. A recuperação. A hidratação. É muito importante. Então tem vários fatores que envolvem um bom condicionamento físico e um bom treino. E até o estresse, gente. O estresse, né Adri? Nossa. O estresse. Faz a partida ficar desse tamanho. Cortisol na corrente sanguínea. Pra quê? Seja feliz. A vida tem que ser feliz. E o exercício ajuda você a ser feliz? Eliminando bastante endorfinas. Aquelas... Serotonina. É. Que você fica feliz, fica animado, bem disposto pro seu dia a dia. Experimente treinar. Fazer esse treino de manhã e ver como vai ser seu dia. É muito gostoso. Seu dia vai ser muito diferente. Muito produtivo. Ele vai ser muito mais produtivo, mais animado. Exatamente. Você não vai estar com dor em nada. Sentiu uma dorzinha? Dá uma alongada. Mas nesse treino que a gente passou, não. Não é pra doer nada. É pra você sentir só o músculo que trabalhou. O músculo que trabalhou. O músculo que trabalhou. O músculo sim. É pra você sentir. Temos toda a sua amplitude de movimento. E estamos aqui cuidando de vocês. Então, ó. Não esquece. Para na nossa página. Curte os nossos vídeos. Dá like, gente. Dá like. Vai no Youtube. Comenta lá pra gente. Fala lá o que você quer ir pra ter. Sabe que na página da TPR tem o canto da playlist lá no TPR. Tá tudo lá. Tudo lá. Tem um monte de vídeo das Adrianas em corpo e movimento. No Fitness e Saúde. No Fitness e Saúde. É. Essa vídeo tem muita coisa legal, gente. Fuça a página. É muito bacana. É muito bacana. E aí entra no nosso pessoal. Na página do União Estúdio Personal. Tem bastante coisa interessante. Nossa página particular. A gente dá muita dica. Vem com a gente. Curte o nosso treino. Isso. Você não vai se arrepender. Você só vai ter coisas boas na sua vida. E traga novas ideias. Estamos aqui sempre pra ajudá-las no que vocês quiserem. Tá bom? Tá bom. Até a próxima. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Programa Corpo em Movimento. Um oferecimento Body Plus e União Estúdio Personal.